Amigos, receber de felicidades e amor do coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia vai ser isso? Parabéns, parabéns Bate novamente, a gente vai de vez Chegou a hora de apagar as minhas Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário Qual quem será?